O que vocês são? De onde você veio? Sou de Curitiba, no Paraná. E você? Sou da Catarina, Timbó. Quanto tempo você já tem? Você já tem um tempinho que eu venho te acompanhando, né? Já vem em quantas temporadas? Eu venho em... é a terceira temporada que eu tô fazendo. E eu adoro, assim. É muito bom. É muito bom vir no Brasil. Por mais que a gente viaje e tudo mais, é ótimo estar com os nossos bookers que nos acompanharam desde o início. É tudo maravilhoso. Ah, falar português, né? E aí os brasileiros, nós brasileiros, temos um carisma diferente. É um calor diferente, é um calor humano, é mais atenção. Elas são mais fechadas, né? São, são mais fechadas. As brasileiras, elas gostam de se divertir, elas riem, elas brincam. Elas dão beijinhos. Sabe aquela coisa de tipo, nós já fomos chegando e a gente vai abraçando? Não, elas já têm uma coisa, né? Meio... Estrita, assim, mais delas, é. Então, eles têm esse costume desde pequeno, que você não precisa cumprimentar a pessoa com um beijo. Você tem que ser bem amigo pra cumprimentar uma pessoa com um beijo. E muitas delas, elas adoram, assim, conviver com brasileira, porque é isso, sabe? É mais calor, é mais alegria, então... Muito bom pra elas. E outra coisa, a gente até quebra o clima, né? Me falaram, assim, que até produções internacionais, eles adoram, porque vocês... Tá todo mundo naquele clima, né? O produtor, que é uma coisa séria, todo mundo muito sério. Já chega brasileira, já chega, assim, né? Talvez seja isso também, porque lindas... Nós sabemos que no mundo inteiro tem mulheres lindas. Não sei se tão lindas quanto as nossas brasileiras, né? Mas, beleza por beleza, eu acho que nós temos que ter esse diferencial. Sim, a gente tem um diferencial que muitos produtores falam, que é a simpatia, de você saber andar com a roupa. É um diferencial bem brasileiro mesmo, assim. Você veio lá de Timbó, você veio de Curitiba. Vocês ficavam lá na casa de vocês vendo as revistas, imaginando, ai, um dia eu estarei lá no meio dessas poderosas. Como que era o pensamento de vocês naquela época e como que vocês veem hoje? É glamour mesmo ou é só pra quem tá ali do outro lado da telinha? É um mundo totalmente diferente. Você vê um famoso, que você vê sempre na TV, por exemplo, um ator, um cantor. Daí, depois de um certo tempo, você começa a se acostumar com isso, sabe? Antes, quando eu tava... Fica bola, mãe. A gente também acorda muito cedo, a gente também vai dormir muito tarde. Tem que acordar, por exemplo, no outro dia também cedo de novo. É uma rotina bem complicada, assim, mas a gente gosta da profissão, ama o que faz em tratamento. A gente tem muitos trabalhos que começam super cedo, pra pegar o sol nascendo, ou então durante a noite, alguma coisa assim. E como a Selina falou, a gente tem que tá bem, tem que tá com a pele boa. Não só esteticamente, porque se você não tá bem lá dentro, passa, né? A gente também, psicológico. Passa quando você tá cansada, né? Na foto, por exemplo, você está sorrindo, gente. Não tem jeito, você tá cansado lá dentro, isso passa, é uma energia até. É uma energia, então você tem que tá sempre bem, assim, sabe? Tentar ser simpática com todo mundo, com a produção, pro trabalho sair bonito e sair bacana mesmo. Agora elas lá, que estão lá, querem saber o que vocês fazem pra ficar sempre assim, né? Lindas, magras. Por exemplo, fala do seu cardápio de hoje. Bom, assim, na verdade eu como de tudo. Raiva, né? Meu prato preferido, assim, o que eu mais gosto é massa. Eu como de tudo, assim, de tudo mesmo. Tudo mesmo? Sim. Da noite você come também? Sim. Eu janto, tomo café da manhã, como umas besteirinhas. A anorexia é um problema que realmente é sério. Muitas pessoas não comem pra ficar magras como vocês. Quando, na verdade, gente, a maioria mesmo, tipo, vamos falar, 99% das modelos que eu entrevisto, elas eram sempre aquelas zoadas no colégio. Sabe aquelas que falaram assim, ó, Olivia Palito. Pipa. De não sei o que. O que? Vara de o que? Cutucar estrela. Cumprida e magra, né? Então... I promise I'm on it When I'm bringing in the money I promise I'm on it A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL